E uma pergunta que eu te faço é que realmente a gente teve um discurso bem radical no ano passado. Aquele discurso na Paulista, que gerou aquela carta do Temer. Hoje de manhã, ele já teve um discurso, se a gente pode considerar comparando ao ano passado, mais moderado. Você acredita que isso pode se manter agora no Rio? Ou essa população, já que é o reduto dele, é onde existem muitos bolsonaristas, o próprio pessoal do exército está lá fazendo esse apoio. Você acha que essa tarde pode fazer esse Bolsonaro mais radical aflorar e isso trazer algumas consequências a mais para ele? Então, Rafael, eu acho que, em primeiro lugar, o Bolsonaro usa muito a estratégia de colocar três bodes na sala e tirar um. E aí ele parece um pouco mais moderado, mas, na verdade, o que ele fez foi ser menos excessivamente radical. Mas todas as mensagens em Brasília estavam lá. Ele não falou diretamente do Alexandre de Moraes, ele não falou diretamente dos ministros com os quais ele discorda, mas ele deixou muito claro que se ele ganhar a eleição, ele vai botar dentro das quatro linhas da Constituição essas pessoas que estão desrespeitando. É aquele assovio de cachorro, que quem está bem sintonizado consegue ouvir, consegue entender. Mas, de fato, ele foi menos longe do que ele foi no ano passado. No Rio de Janeiro, a tendência não é que ele faça menos do que isso. Talvez até pela proximidade com as multidões e por ser esse reduto eleitoral, eu concordo com você. É possível, sim, a gente pode visualizar, sim, o risco ou a chance de que ele radicalize mais. E aí ele, radicalizando mais, diminui também a possibilidade de ele reduzir a margem, ganhar alguns pontos numa próxima pesquisa eleitoral, Rafael. É algo que você falou que eu achei interessante é que ele está falando, principalmente aqui em Brasília, a gente viu, ele está falando para a massa dele, para o eleitor dele, mas ele teve, de certa forma, como você falou, menos radical nesse discurso. Você acha que esse discurso, esse dia de hoje, que está sendo tão intensificado, direcionado no Bolsonaro, apesar de ser independência do Brasil, feriado, isso pode fazer com que esses eleitores que ainda estão em dúvida em quem votar, pender para o lado dele, pode ter um benefício justamente dele ter essa aparência mais moderada no discurso? Em tese poderia, mas para isso acontecer, ele precisaria fazer algumas coisas. Primeiro, ele precisaria atuar de uma maneira, pelo menos olhando para os elementos que fazem com que o Bolsonaro esteja estagnado nas pesquisas eleitorais, ele teria que fazer um discurso muito bem desenhado para as mulheres. ele tentou fazer isso elogiando a mulher dele, querendo comparar as primeiras damas. Não sei se fez bem, só uma pesquisa vai dizer se ele fez isso bem. Em segundo lugar, ele tem que parecer mais do que moderado, ele tem que parecer presidenciável, algo que ele não foi como presidente e não consegue aparecer como candidato. Ele tenta colocar isso no horário eleitoral, mas no dia a dia, ele acaba suando, isso pelo menos é o que as pesquisas apontam, raivoso, agressivo, se ele conseguir lidar com isso, se ele conseguir fazer um discurso para as mulheres, se ele conseguir ser mais presidenciável, se ele conseguir falar com o espectro mais amplo da população, é claro que esse tempo que ele está tendo de exposição pode se reverter em favor dele. Não é o que a gente viu ainda, ele foi menos radical, mas não dá para dizer ainda que ele foi moderado, que ele foi presidenciável, que ele se colocou de alguma forma acima da disputa política eleitoral, que é algo que poderia conquistar alguns eleitores. Então, é difícil dizer, é verdade que a gente só vai saber mesmo qual é a repercussão disso, evidentemente, quando surgirem as próximas pesquisas já depois do 7 de setembro, mas por enquanto, o Bolsonaro não fez nada substancialmente diferente do que ele tem feito ao longo da campanha, e também não tem feito nada muito melhor, nem de manhã, e vamos ver agora no Rio de Janeiro se talvez esse quadro se...